Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberto a sessão. A presidência convida o senhor, deputado Luiz Paulo, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente dos trabalhos iniciais, deputado Valda Seaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 19ª sessão extraordinária, que, iniciado às 16 horas e 56 minutos, encerrou-se às 17 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, deputado Valda Seaza, senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma presencial ou remota, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhores, senhoras e senhores que assistem à TV Alérgia. No dia de hoje, senhor presidente, eu queria comunicar que, 23 de março de 2022, ontem, o governador Cláudio Castro entrou no Tribunal de Justiça com uma ação de inconstitucionalidade contra a nossa lei 9.580 de 22. Esta lei, senhor presidente, aprovada por essa casa, foi vetada, depois o veto foi derrubado e a lei entrou em vigor. E o que diz essa lei? O DETRAN cobrava duas taxas somadas, uma de licenciamento e outra de emissão do CRLV, o popular verdinho. Fazia duas em uma. Eram duas taxas, mas cobrava como uma só. Isso dava aproximadamente, senhor deputado, R$ 248,00 de cada cidadão. Nós mantivemos a taxa de licenciamento de 178 e expurgamos da lei a taxa de emissão do CRLV, porque ninguém no Brasil emitia mais CRLV. Ele passou a ser um certificado digital. Então, o DETRAN, o governo do Estado, cobrava por um serviço que não prestava, e uma taxa, na sua essência, na sua razão de ser, na sua legalidade, é uma contraprestação por um serviço prestado. Se não prestou serviço, não tem contraprestação. E esta ação de guia direta de inconstitucionalidade atinge o coração de mais de 3 milhões de contribuintes, senhor presidente, que é a parte ativa da frota de veículos, daquela que está pagando IPVA, pagando Duda, etc., porque o DETRAN é uma boca larga para extorquir o consumidor. Então, governador, sem sensibilidade política, entra na justiça tentando uma liminar que vai prejudicar 3 milhões de pessoas. E aí, pedi para fazer uso da palavra, porque também acho eliminar, é claro que os senhores desembargadores é que vão decidir, mas fora de propósito. Por quê? Ele inicialmente argumenta que a Lei nº 9.580, de 22, seria inconstitucional, porque foi de iniciativa parlamentar. E essa seria uma iniciativa privativa do governador do Estado. Se o senhor for à Constituição Estadual, se o senhor consultar a jurisprudência do órgão especial do Tributal de Justiça do Rio de Janeiro, só cito aqui um trechinho de um julgamento, de alegação do tema tributário numa ação direta de inconstitucionalidade. Diz o TJ do Rio de Janeiro, vício de iniciativa não caracterizado, uma vez que o colendo o Supremo Tribunal Federal, nos autos da área 74-34-80, ensejou a edição do tema 68-2, fixando a tese de que, entre aspas, inexiste, na Constituição Federal de 88, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para os que concedem renúncia de fiscal. Isso disse o Supremo. Então, já a preliminar não é verdadeira. E taxa é tributo. O conceito de tributo é imposto e taxa. Por via de consequência, a primeira questão já está decidida pelo Supremo Tribunal Federal. A segunda é que ele tenta dizer que a lei suprime pagamento de seguro obrigatório, o DPVAT. também não é verdade. A lei existência e a sua modificação não entra nem no âmbito dessa questão. Isto aqui é um delírio jurídico. Alguém imaginou que tinha isso e escreveu. Chama-se um delírio jurídico. Além disso, diz que não tem estimativa do impacto orçamentário financeiro. Sr. Presidente, eu sei quanto o Estado deixa de arrecadar com isso. Até porque, numa matemática primária, se são 3 milhões de veículos, não são, são mais. Multiplicado por 70, a V. Exª já fez a conta de cabeça. Deu 210 milhões de reais por ano. Só que tem que não é abrir mão de receita. é uma receita cobrada indevidamente. Então, você não está abrindo mão de receita nenhuma. Então, essa questão, eu acho que fica espancada, como dizem os nossos juristas. e alega também o governo que essa taxa que foi extinta, ele envolve serviços e esforços para que o CRLV digital seja implantado. aí eu pergunto à V. Exª, eles não cobram R$ 178,00 pela taxa de licenciamento? O que é licenciar o seu carro? É emitir o documento do ano. Então, já está pagando nos R$ 178,00. Essa taxa, na verdade, era uma duplicidade. e se a gente quiser ir mais fundo, o IPVA, que é imposto sobre a propriedade do veículo automotor, ele teria que remunerar todos os serviços. Não deveria ter nem taxa de licenciamento. O senhor é muito jovem, mas o senhor há de se lembrar, seguramente na conversa com os seus mais velhos, que antes de existir o IPVA, existiu a TRU, TRU, Taxa Rodoviária Única. E por que governadores, prefeitos, não gostavam? Porque era uma taxa que estava vinculada ao investimento da melhoria do sistema viário. E aí, o Congresso Nacional, com essas pressões, acabou com a TRU e criou o IPVA, que é 50% do Estado e 50% dos municípios que fazem os emplagamentos do veículo na sua jurisdição. Então, o IPVA derivou da TRU. Aí você cria uma taxa de licenciamento em cima do IPVA. Se você for a origem, é uma taxa em cima do imposto que derivou de outra taxa. É também uma exorbitância. E, além do mais, para concluir, eu queria afirmar que o poder de polícia exercitado pelo DETRAN não é função da taxa de impressão. Essa taxa que nós acabamos. Esse poder de polícia está no ato da criação e a fonte de recurso que gera para o Estado que é o próprio IPVA. Então, eu citei algumas questões técnicas, jurídicas, porque eu acho que o caminho que o governador tomou, sob o ponto de vista político, é uma tragédia, porque vai confrontar três milhões de pessoas. Sob o ponto de vista jurídico, deputado, eu acho muito interessante, porque guardado as devidas proporções, eu sou autor desse projeto com o subtenente Bernardo, é como fosse os Estados Unidos querendo um confronto com o glorioso Estado de Sergipe, que eu admiro muito. nesse caso, eu sou o Estado de Sergipe e aceito a declaração de animosidade. Não falo nem em guerra, por guerra, porque guerra, a gente já está vivendo com a invasão da Rússia na Ucrânia, do senhor Putin invadindo a Ucrânia, e guerra é algo inaceitável, guerra é algo que todos perdem, há pretensos vencedores, mas todos perdem, e quem perde mais ainda são aqueles menos favorecidos, é a população. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais oradores de escrito, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está supensa a sessão.